A manhã nem parecia que um pufão iria se abater sobre Berlim. Alguns brasileiros confiantes se concentraram na frente do monumento maior da capital alemã e receberam os cumprimentos e a curiosidade dos torcedores rivais. A tempestade que vinha da Europa Central esvaziou a praça do portão de Brandemburgo. O público esperado de 50 mil pessoas foi reduzido para 10 mil. Mas o consumo de cerveja e a quantidade de gols superaram as expectativas. Quem achava que a tempestade seria uma opressagem se enganou. A vibração dos torcedores foi mais forte do que as trovoadas. Para os alemães, um resultado mais do que histórico. O Brasil está fora de controle. Não sei o que aconteceu com ele, disse o alemão. As meninas opinaram que seriam 5 ou 6 a 0. Não imaginavam que o placar seria ainda maior. Durante o jogo, a multidão foi chegando. A polícia calculou em quase 100 mil pessoas. Cantos, gritos e a alegria de uma promessa. A do tetracampeonato. Vamos ser campeões do mundo. A Alemanha disputará a final da Copa do Brasil.